Aguardando, Alex, vamos ver se consegue agora conectar. Então, conectou, Alex. Já começamos bem. Começamos bem. O que está aquele logotipo do Grêmio Futebol Porto Alegrense ali atrás, Alex? Queria deixar a pessoa nervosa. Faz parte das histórias. Então, que bom que deu certo, né? Eu estava ficando aqui, ninguém está me engasgando de nervosa. Então, pessoal, agora a gente vai começar. Como eu falei para vocês, esse é o Alex. Eu vou pedir que o Alex se apresente para vocês, porque cada um de nós tem uma história para contar. E eu sempre acho que a gente consegue contar a nossa história melhor que os outros, Alex. Então, fala um pouquinho para o pessoal quem você é, como é que funciona a SCAT, para que a gente possa começar essa conversa entre nós. Perfeito. Primeiro, agradecer, Manu. Nossa! Primeiro, tu fez a visita aqui há duas semanas atrás. Depois, a tua equipe entrou em contato, apoiando na campanha que a gente está fazendo. Isso tem sido muito rico. E a gente tem conseguido alguns avanços que são fundamentais. Porque, para a gente que tem muito pouquinho, qualquer avanço que vem já é bastante coisa. E tu tem sido fundamental nesse nosso processo. Eu agradecer bastante a tu e a tua equipe que estavam aqui, até agora a pouco, aqui na cooperativa, entregando os álcool gel aqui. Um abraço para o Ivan e para o Vinícius, que estiveram aqui. Bom, sou Alex Cardoso. Eu sou catador de matraia cicláveis. Minha história começa aqui em Porto Alegre, já desde criança. Minha mãe e minha avó eram catadoras. E aí, a gente organizou uma cooperativa em 94. E começamos a trabalhar na cooperativa SCAT, que é a cooperativa dos catadores da Cavalhada. E lá em 2001, nós formamos o Movimento Nacional dos Catadores. Eu entrei para a equipe de articulação no movimento em 2008. E comecei a articular o movimento a nível nacional. E também a nível internacional. Nós organizamos uma rede latino-americana, que organiza os movimentos da América Latina. E uma aliança global dos catadores, que tem a organicidade dos movimentos dos catadores do mundo inteiro, de todos os continentes. Então, tem sido bem importante a nossa luta pela questão social, pela questão ambiental e pela questão propriamente do trabalho e do resgatado da dignidade humana. Que idade tu tem, Alex? Eu tenho 40 anos agora. Tenho 4 filhos. São 2 gurias e 2 gurias. Os gurias têm 16 anos. As gurias têm uma 23 e a outra tem 21. Tenho duas netas que são maravilhosas. Muito lindas as gurias. Elas estão morando em Santa Catarina agora. Eu perguntei isso porque sempre que a gente conversa com vocês, com aquele dia no galpão, isso sempre passa pela fala de vocês. A maior parte dos catadores, do pessoal, para explicar para quem não conhece. Eu sempre falo, o pessoal que transforma o lixo em resíduo. Porque o pessoal aqui olha para as coisas, coloca no lixo e vocês transformam aquilo, dão valor para aquilo. Aquele dia eu falei para vocês, vocês são as nossas gretas. O pessoal fica buscando símbolos internacionais de luta pelo meio ambiente, mas quem põe a mão na massa nas nossas cidades são vocês. E aí sempre vocês falam algo, por isso que eu perguntei a tua idade, que era assim, vocês começam crianças. A maior parte de vocês tem esse registro de viver com os resíduos sólidos desde ainda muito pequenos, ou ajudando a família, ou agora a geração mais nova já dentro dos galpões de reciclagem. Sim, sim. Então, eu acho que eu estou estudando ciências sociais, aqui na URGS e tal. Enfim, aquela formação que tu também fez. Então, agora eu consigo até compreender do porquê. Todo aquele processo que começa em casa, pelos processos das dificuldades e o amor que a gente tem no pai e a mãe, a gente vai trilhando um caminho muito parecido. Porque a nossa própria cultura formada desde a infância leva a nós a ter esse processo muito mais enraizado. E aí a gente vai pela opção da reciclagem. E a reciclagem, ela não é um processo pelo dinheiro, ela é muito mais um processo pelo amor, porque a gente sente um orgulho muito forte de ser catador e ser catador. E eu coloco sempre que não é uma questão por dinheiro, porque basta ver que as empresas não disputam para fazer reciclagem. As empresas querem fazer coleta, querem controlar o tempo sanitário, querem trabalhar na parte da destinação final e deixam a reciclagem. E aí a gente vê os catadores, os catadores nas ruas, fazemos os catadores, os catadores nos cooperativos. E aí sempre tem uma questão, que é um ponto muito chave, que é a questão da parceria que tem com a prefeitura. A parte da organização dos catadores e infraestrutura que tem, ela é reflexo da parceria com a prefeitura. Se tem parceria, os catadores estão estruturados, conseguem operar com caminhões, com veículos, conseguem ter tecnologia para fazer a separação, triagem. Tem cooperativas, por exemplo, que tem uma renda de R$ 3 mil por cada catador, que tem estrutura, em que os catadores ficam oito horas trabalhando, o peso todo, quem faz é as máquinas, e os catadores conseguem ter uma produção média de sete, oito toneladas por dia de reciclagem. Enquanto que em Porto Alegre, por exemplo, que muda o manual, a maior parte dos catadores coleta nas ruas, a gente vê a situação, um carrinho, depois a questão da proibição das carroças, e nos galpões, a gente está aqui quase como se fosse um lixão com parede, porque praticamente é o que a gente trabalha. A diferença é que a gente está escondida nas vilas, estamos escondidos nos bairros, e aí a gente trabalha aqui de forma extremamente precária. A gente até filmou aquele dia, porque eu acho que a experiência de estar num galpão, eu tive algumas vezes com vocês nas Cate, recentemente fui na Vila Pinto, ali com a turma da Marli, a Marli nos deixou, mas deixou aquele monte de filha maravilhosa, a gente segue fazendo trabalho, mas a experiência de estar num galpão, para as pessoas, olhar o que é o trabalho ainda muito manual, muito precarizado dentro do galpão, comparado com outros países, inclusive, acredito que até no Brasil, tem experiências muito mais desenvolvidas do que aqui em Porto Alegre, então é preciso saber aquilo que vocês fazem, e o quão vulneráveis vocês são. Eu voltei, por exemplo, muito reflexiva sobre o tema do vidro, que você me falou, o preço que paga um quilo do vidro, como o vidro não é separado dos outros tecidos, e aí a gente vê o resíduo caindo lá de cima, e quem sabe o impacto de um vidro quebrando, e como isso pere, consegue imaginar a vulnerabilidade de vocês ali dentro, Então, é um universo que tem dentro de um galpão que as pessoas desconhecem, né? Com certeza. Manu, Porto Alegre era a referência quase mundial no processo de inclusão social, porque não é qualquer reciclagem. Só tinha essa referência, que era a questão da inclusão social. Das cooperativas? Oi? Das cooperativas. Sim, nos anos 90, foram construídos 12 galpões de reciclagem. Cada galpão, naquele momento, valia, como se fosse contar hoje, em torno de 5 milhões de reais a construção de um galpão. Foi construído 12. Esses galpões foram entregues para a gestão popular dos catadores e das catadoras, com o protagonismo. E iniciou um processo rico, lindo, que ganhou forças para a América Latina, o mundo inteiro vinha visitar. E aí, lá em 2008, na parte em que tinha a gestão ainda do governo Lula, final do governo Lula, teve uma parceria entre o governo brasileiro e o governo francês, porque lá eles estavam naquele processo da crise. E nós, catador, fomos daqui para a França para fazer com que eu ensinar lá, para trocar o conhecimento, para que lá pudesse organizar um sistema cooperativado, como nós tínhamos aqui, para fortalecer a questão da reciclagem lá. Então, a diferença que tem, e que nós tínhamos aqui, é que não era qualquer reciclagem. É uma reciclagem popular, inclusiva, solidária, participativa, em que as principais, a principal objetivo não é o lixo, mas são as pessoas. Essa era a questão principal e rica que nós tínhamos aqui. E nós tínhamos um processo, por exemplo, que atuava por dentro do orçamento participativo, por dentro das regionais, nós tínhamos uma vida plena e ativa. Vocês falaram muito naquele dia do tema da educação ambiental, da perspectiva das pessoas saberem separar o lixo, o que é o resíduo, qual tipo de resíduo é, da importância disso, no que chega para vocês também, né, Alex? Justamente. É que nós tínhamos uma vida ativa na cidade. A cidade reconhecia e valorizava o processo do trabalho. E aí, automaticamente, quando a pessoa tem essa ligação, e saber que na ponta tem outras mãos que estão trabalhando com o seu resíduo, automaticamente há um cuidado de não misturar o resíduo na origem. Não é separar, é não misturar na sua casa. Porque é ali na casa que dá esse primeiro e fundamental processo da reciclagem. É quando, depois de utilizar as embalagens, depois de gerar o resíduo, a pessoa não mistura e coloca lá para a parte da reciclagem e aí percorre esse caminho de transformação até a parte de geração de trabalho, vida, renda e reuso de toda a matéria-prima. É, assim, fundamental. E a educação ambiental é essa linha tênue, assim, que parece invisível, mas ela liga nós, as pessoas, os geradores e os catadores. Então, a gente, eu sou uma, assim, cada vez mais na minha vida eu percebo a importância de vocês, né, mais do que em outros momentos. A gente vai mudando, então, meu pai, eu fui criada numa casa que falava disso, mas, assim, talvez na última década eu tenha verdadeiramente compreendido o papel de você, sabe, assim, aquela hora que a pessoa fala é muito maior do que até eu que achava que sabia, já imaginava. E aí, Alex, quando chegou na hora que a gente foi montar esse programa de entrevista nesse período que a gente está vivendo especial, diferente, né, de uma crise que não é só econômica, que é uma crise geral, né, sanitária, a gente pensou o seguinte, olha, a gente tem um monte de coisa que dá pra fazer na internet. A gente tem que tentar informar porque nós não temos um comando na nação informando, desmentindo fake news, ao contrário, né, a gente tem o presidente dizendo que é uma gripe sim. Então, assim, a gente tem que informar, a gente vai fazer um monte de programas com profissionais da saúde tentando justamente levar informações para os mais vulneráveis, né, hoje o pessoal da Cruzeiro, a Bruninha, me ligou, poxa, eu estou desesperada, está cheio de gente na rua, tem mais gente na rua do que tinha antes, a gente vai tentar levar essas informações. E aí, o que a gente pensou em fazer? Falou, olha, nada do que a gente fizer tem sentido se a gente não conseguir minimizar o efeito sobre os mais vulneráveis, as pessoas que não poderão fazer quarentena em nenhum cenário, né, então quer dizer, imagina o mundo ideal, que a gente consegue renda mínima para todo mundo, não são só os profissionais de saúde que não farão quarentena, vocês não farão, porque vocês continuarão trabalhando na diminuição do impacto do que são os resíduos na cidade, né, a cidade não vai virar toda ela um lixão a céu aberto, vocês e os outros profissionais da limpeza urbana seguirão trabalhando. E aí a gente se procurou e ficou muito impactada pela ausência total de pensamento, de lembrar que vocês existiam na fila do pão, como a gente fala, né, quer dizer, e aí a gente então procurou, vocês já estavam fazendo a campanha e o nosso instituto resolveu aderir. E eu queria que a gente falasse um pouco disso para as pessoas, né, eu quis que a gente começasse falando sobre vocês para que as pessoas enxerguem o papel dos trabalhadores com resíduos sólidos no nosso país e na nossa cidade, mas que a gente passasse agora para que tenha essa crise, a gente não vai falar nós dois da crise, porque, né, nós estamos todo dia falando disso e a gente não é o nosso assunto, mas como que a gente pode objetivamente aqui em Porto Alegre, que é onde o instituto tem a sede, né, embora tenha gente do Brasil inteiro nos assistindo, o resto do pessoal pode procurar o lugar da sua cidade para fazer isso. mas a gente começou então doando alcool gel, a gente tem um empresário parceiro, um cara massa, que aliado, é massa, as Cate conheceu o Fernando da Códia para sempre, né, Alex? Porque vocês sempre consomem sabonete, não é só na crise, né? E o Fernando produziu, né, ele produziu alcool gel basicamente de graça a 1,99, acabou o insumo, ele está produzindo sabonete a 0,99 para que a gente possa, não paga nem a embalagem dele, né? E a gente fez essa doação, mas aí a gente quer te ouvir sobre o que mais e por que doar esses itens para vocês, né? Porque o prefeito não está pagando os contratos, que vocês estão sem equipamento de proteção individual, essa é a parte que a gente já está denunciando. O que a gente quer é como fazer o pessoal botar a mão na massa para, enquanto a gente troca o pneu do carro, né, com o carro andando, quer dizer, a gente vai ter que continuar criticando quem, os gestores que não estão dando conta do recado, mas a gente quer tentar fazer a nossa parte. Como que é a campanha de arrecadação das CAC, o que a gente pode ajudar? Diz aí pra gente. Vamos lá, então. Primeiro, eu acho que é super importante da gente poder compreender o processo que a gente está vivendo, assim, enquanto catador, enquanto catadora. Eu falo catadora porque quase 70% são mulheres, então é catadoras. e aí depois vem os catadores. Mas, enfim, a gente tem um processo assim, o pensar nosso ele chega a beirar a questão da violência, pelo aquilo que a gente está vendo que nós vamos passar adiante. Primeira coisa, nós trabalhamos com os materiais recicláveis que são nada mais, nada menos do que os tais dos objetos que não podem ser compartilhados. As pessoas estão com os objetos que não podem ser compartilhados e elas vão utilizar isso nas suas casas, nos seus processos normais, diários, vão descartar e toda a cidade vai encaminhar para um dos nossos 20 galpões espalhados pela cidade. Lá nós vamos pegar esse resíduo, esse objeto compartilhado e vai ter contato conosco durante o dia inteiro. Nós vamos estar dentro de um prédio fechado, né, entre 30, 40 catadores e depois vamos para nossas famílias nos bairros que são, tipo, bastante gente. Então começa por aí. Aí uma outra questão é o processo da quarentena. Tipo, o governo do estado decretou agora o processo de calamidade pública. Os governos municipais estão proibindo a abertura de espaços públicos, o governo federal já determinou também e aí diminuiu a quantidade de resíduos. Automaticamente não vem resíduo para a cooperativa. A segunda questão é que por causa da quarentena automaticamente os compradores também declararam quarentena a partir dessa semana. Não vão mais comprar resíduos. E no país fechou ferro velho, os compradores pararam de comprar e os catadores que trabalham de dia para comer de noite ficaram sem sequer o alimento do próximo dia. E aí esse é o problema que a gente está vivendo agora. Antes mesmo do processo de o vírus enfim se instalar porque ele recém está iniciando e o ápice dele vai chegar daqui 10 dias, 15 dias, nós estamos vivendo isso na prática. E nós estamos... Um dos medos que eu estava até colocando para a companheirada antes da campanha é que morrer pelo vírus daria uma manchete gigante. Agora morrer de fome morre gente todo dia aqui no Brasil. E aí essa era uma questão preocupante para nós. E aí nós lançamos então uma campanha que é a campanha da arrecadação de material de higiene e limpeza em que as pessoas podem destinar e não é só para a cooperativa Ascate é para os catadores do Brasil para onde você tiver estender a sua mão ser solidário ter o processo da empatia ser humano e entregar aquilo pode ser uma mensagem se tu não tiver como contribuir financeiramente ou com algum produto uma mensagem já é suficiente e aí poder contribuir entregando sabonete líquido álcool gel toalha de papel luvas máscaras e o processo principal é alimentos por que alimentos? Porque agora daqui a pouco vai estar em quarentena e as pessoas os catadores os catadores e outros povos que também são na mesma linha que nós porque as vilas que a gente é são gente muito pobre alimentos para que a gente possa no mínimo sobreviver sem fome e passar essa crise a gente em Porto Alegre tem 14 pontos de coletas que a gente montou em parceria né Alex distribuídos pela cidade e é legal a gente valorizar tem algumas pessoas que estão fazendo a diferença então o pessoal do Justo que é o nosso ponto de coleta um par a galera de classe média vai lá sempre ali no viatuto da Botes abriu o ponto de coleta e no dia quando vocês forem lá pegar porque a gente está tomando cuidado gente de conviver o mínimo possível dispor o mínimo de pessoas possível a isso né Alex mas o Justo por exemplo vai doar pão para vocês ele está produzindo todos os dias 15 quilos de pão para doar a COD vai continuar fazendo sabonete para a gente fazer a parceria mas a gente quer fazer o apelo a gente vai publicar logo quando acabar a entrevista os pontos de coleta para a galera doar também alimentos não perecíveis eu ouvi uma frase hoje eu chorei quando tu publicou no teu Instagram aquela catadora que disponibilizou a comida dela para doar para os companheiros né fiquei muito emocionada com aquilo e me lembrei estava até falando com a minha mãe de uma frase dos cubanos que é a gente não doa aquilo que sobra a gente divide aquilo que tem né e aquela catadora para mim foi o exemplo disso né quer dizer ela tinha ali seus litros de leite em casa ao invés de ela pensar na semana que vem dela ela tentou dividir com quem precisava do leite hoje eu fiquei assim muito muito impactada mesmo com como existe solidariedade né como existe gente que enfrenta esses valores de egoísmo da indiferença então eu queria fazer o apelo para além dos itens de higiene porque hoje mesmo a gente doou 300 fracos de álcool gel na quarta deve doar mais 200 um amigo nosso tatuador doou sem uvas que tinha em casa diz que não vai tatuar mesmo doou suas uvas mas a gente também precisa de comida né Alex arroz feijão então a galera que estopou alimento né pega o seu estoque uma parte dele quem estopou alimento para três meses né pega uma parte deixa num dos 14 pontos de coleta aqui de Porto Alegre a galera de fora de Porto Alegre encontra um lugar para tatuar né a gente precisa saber que embora seja a verdade disso que falam que a crise não escolhe nobre ou pobre né o vírus não escolhe nobre ou pobre tem gente que sofre mais com ele né porque tem gente que está sem comer tem morador de rua tem catador aí tem catador tem o pessoal que vai ficar desempregado então o nosso apelo é esse né Alex a gente vai lutar nós dois somos gente de luta a gente vai lutar para que os governos façam a parte deles mas a gente não tem tempo para esperar o governo fazer a parte deles e se lembrar que tem gente embaixo passando fome né durante a crise gente que se vira no cotidiano e que não vai mais ter de onde tirar o seu sustento né mas no primeiro nossa quando aquela companheira que é daquele cachoeirinha mandou aquela mensagem dizendo Alex eu tenho aqui a comida e não vamos deixar os companheiros sozinhos está aí no Instagram para quem puder para quem quiser olhar assim eu parei eu não conseguia fazer mais nada eu não conseguia responder as pessoas que estavam perguntando sobre a campanha porque eu só disse assim a gente chegou onde a gente queria chegar que é tocar no processo humano da pessoa que é a ligação do irmão e da irmã que está precisando e a gente não pensar no dia de amanhã e compartilhar o dia de hoje eu disse meu Deus eu acho que essa é a questão fundamental se a gente morrer de fome não importa porque já está bom assim demais porque a gente sabe que pode contar pelo menos uns com os outros e que a gente não vai passar essa e vai passar junto então para mim essa parte foi fundamental essa campanha já ganhou já é rica principalmente por causa disso porque às vezes a gente esquece a gente esquece a gente passa aperto passa dificuldade às vezes a gente esquece daquele que está do nosso lado daquela pessoa ali que está estendendo que está estendendo a mão e precisando que a gente pegue na mão dela e aí esse momento acho que para mim foi super rico e claro a gente precisa estender isso para todo mundo porque longe só da questão do campo da ideia e da felicidade aquilo que nos torna feliz nós precisamos também de praticidade isso mesmo nós estamos acostumados muito na América Latina a pegar e realmente fazer o processo acontecer assim quando o governo em si quando o governo não quer porque a gente olha para o lado do governo e luta contra ele e nesse momento a gente precisa olhar para o nosso lado olhar para os nossos e poder dar as mãos juntos virtualmente para não propagar o vírus e poder contribuir um abraço virtual nós precisamos contribuir para que não tenha fome para que as pessoas não morram durante um vírus desse que mata a gente que está matando muita gente que é o nosso lado pessoas morrem de fome isso não dá e a fome é o processo que baixa a imunidade do corpo automaticamente a pessoa com fome vai estar muito mais exposta ao vírus do que qualquer outra então pode ser que a gente consiga salvar as pessoas doando um pouco de comida um pouco de comida e não é aquilo que vai fazer falta para nós e aí mano nós temos os 14 pontos que está espalhado na cidade baixa que está ali na região central que está ali na escadaria da Borges que tem alguns sindicatos depois a gente pode enumerar todos as pessoas que quiserem ser de Porto Alegre ou do Brasil manda aí uma mensagem pelo catador aqui e a gente vai compartilhando eu passo o contato local dos catadores no seu estado na sua cidade e aí a pessoa pode fazer esse cordão solidário acontecer lá na cidade e aqui nós temos além desses 14 pontos nós temos mais todos os galpões que estão com as portas abertas para receber as doações e aí a questão principal é que a gente não quer que as pessoas fiquem circulando pela cidade então a pessoa entra em contato conosco porque tem ali o número do WhatsApp e a gente vai olhando e mapeando o que tem de doação na cidade nós vamos destinar para os grupos que mais estiverem faltando porque pode ser que concentre num grupo mais central e no grupo lá na Restina na Lomba do Pinheiro lá na Rubemberta não tenha então a gente precisa que entre em contato conosco para informar para a gente botar no nosso banco de dados aqui saber o que está entrando para nós distribuir e aí vai chegar um ponto Manu que é o que eu acho que é o fundamental é que os catadores e as catadoras vão ter comida e nós com a solidariedade das pessoas que vão doar vamos poder sustentar nossa vila inteira vamos poder sustentar nossa cidade inteira todos aqueles e aqueles que precisam era isso que eu queria dizer a nossa ideia é começar com os catadores e catadoras justamente porque a gente sabe que essa não é uma galera que vai dizer olha aqui está faltando enquanto está sobrando justamente porque a gente quer ampliar por exemplo o negócio do sabonete a gente já está aumentando para cruzeiro porque uma amiga nossa foi na tronco hoje e viu que a situação estava de calamidade de falta de material de higiene então se chegar a mais a gente já sabe uma participação de bairro e eu também queria dizer Alex como nesse período toda a venda dos livros dos meus livros das camisetas de tudo que sustentou o instituto se fosse você no último ano todo o dinheiro da venda vai ser destinado para a compra desses materiais então se tem alguém que está em casa que às vezes não sabe para onde ir não quer se dar o trabalho vai ficar só agora com o coração cheio de amor nesses 10 minutos depois da live a gente criou um e-mail que chama abraço virtual arroba instituto e se fosse você .com.br para que depois também vai estar num papelzinho aí no nosso instagram para a galera que quer doar de outras formas escrever para a gente e a gente ajudar então assim se a pessoa está com preguiça de fazer muita coisa e procurar nos ajude que a gente transforma um real num frasco de sabonete em parceria com a COD e vai doar a gente não quer a gente está tentando criar formas das pessoas poderem comprar direto na COD a gente não quer mas assim nos ajudem quem não quer procurar outro lugar dá um jeito entra em contato com o instituto porque a gente vai transformar tudo em produtos para esses públicos da nossa campanha abraço virtual e aí Alex qual mais um dá um recado final aí para a galera que eu estou adorando conversar contigo a galera está adorando também está fazendo um sucesso eu me mandaram uma mensagem aqui que eu estava famoso eu estou vendo aqui até os haters foram embora nem ódio tem hoje destinado a mim vivo Alex sabe o que eu ia dizer na segunda-feira a gente vai fazer essa mesma entrevista com o arroba médico jovens justamente só respondendo a perguntas que as crianças fazem sobre o coronavírus eu vi essa experiência aconteceu na Noruega no Brasil as crianças não são tratadas como gente parece que elas são sempre e aí a gente está coletando as perguntas de crianças para responder junto com o médico diretamente para elas com a linguagem que elas entendam para que elas também ajudem entendam por que não pode visitar a família por que estão os que podem estão sem aula da ideia do que fazer a gente tentar ajudar porque as crianças acabam sendo uma responsabilidade quase só das mães as mães a gente até brinca que com certeza vai ser uma mãe que vai descobrir a cura desse vírus porque as mulheres já estão sobrecarregadas agora mais ainda a gente vai tentar tirar essas vírus então eu queria pedir Alex para tu dar o teu recado final para a galera estou muito feliz de ter conversado contigo aqui a gente lá no instituto é muito muito fã muito agradecido pelo trabalho que vocês prestam na nossa cidade a gente voltou lá do galpão na última visita com os que não conheciam o galpão ainda mais impactado acho que tu viu ali nos guris os guris estão assim dando jeito resolvendo porque eles viram a realidade voltaram transformados vocês fazem isso com a galera então obrigada por ter topado participar e a gente vai vencer o corona juntos com a solidariedade da galera está contigo perfeito mas no primeiro agradecer acho que esse espaço aqui é fundamental a gente está tão a gente por mais que está longe é que a gente está tão perto muito mais que a gente possa imaginar não é o coronavírus que vai afastar as pessoas que a gente pode se dar a mão de outras formas dar esse abraço virtual muito obrigado pelo abraço estou muito acolhido obrigado mesmo eu queria colocar para que a gente possa não ser solidários só nesse momento em que todo mundo está passando o mesmo aperto mas que a gente pudesse olhar e reconstruir um Brasil que a gente sabe que pode ser feliz eu queria que a gente pudesse olhar para um horizonte futuro e poder ver que não tem que não seja coisa do passado e que só o livro de história possa contar eu queria que a gente pudesse olhar para o futuro e poder ver que a religião é uma coisa do amor e que ela é tão fraterna tão fraterna que no nascer a gente já sabe o que significa ter algo ter um Deus eu queria que a gente pudesse olhar para frente e pudesse ver que estariam ocupando o seu espaço que é o que elas quiserem eu queria estar olhando nossa juventude e ver que elas estariam estudando e que a universidade seria dela e que ela teria um futuro que ela quisesse escolher eu queria que a partir dessa solidariedade e não pensar que é daqui que a gente constrói o mundo mas daqui que a gente vive ele e eu queria que essa solidariedade se estendesse para sempre um grande abraço virtual obrigada Alex obrigada galera eu enfim vocês veem eu estou obrigada mesmo eu acho assim que o que o Alex falou tem de mais importante a gente não precisava viver momentos como esses para entender como como as coisas essenciais são simples né Alex poder encontrar pessoas que a gente gosta ter comida na mesa poder circular respirar o ar livre as pessoas agora ameaçadas né por isso de ficar em casa então as coisas essenciais são as mais importantes um beijo grande obrigada galera que participou um beijo até a mão na boca não pode botar mais fiquem com Deus obrigada boa noite para todos bom final de semana